Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, ciências da natureza. Olá, galerinha do primeiro ano. Eu sou a professora Gabi. Vocês estão preparados para mais uma aula de ciências da natureza? Então, vamos começar? Muito bem, vamos retomar o que nós aprendemos na aula passada. Nós falamos sobre os diferentes tipos de materiais e que os objetos que são feitos com esses materiais estão presentes no nosso dia a dia. Então, lá na nossa casa, a mesa pode ser de madeira, o sofá pode ser de tecido e de madeira também, o portão pode ser de metal. Lá na nossa escola, o lápis que usamos é de madeira, o caderno é de papel, temos a caneta que é de plástico. Vimos que esses materiais, eles têm algumas características diferentes. Alguns são mais fortes e resistentes, outros são frágeis e maleáveis, como o papel e o tecido. Então, são várias diferenças, várias características desses materiais. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto dos materiais. Então, vamos para o nosso objetivo. Então, hoje nós queremos identificar as propriedades dos materiais utilizados na produção dos objetos de uso cotidiano. Então, na nossa aula de ciências da natureza, nós precisamos pensar e observar algumas coisas. E a professora vai fazer uma pergunta para você pensar e observar aí na sua casa. Então, qual a diferença entre o copo de vidro e o copo descartável? Então, você vai imaginar aí um copo de vidro e outro descartável. E você vai observar quais são essas diferenças, né? É a diferença dos dois. E você vai pensar e tentar responder para a professora. E nós temos algumas respostas dos alunos do primeiro ano C, lá da escola Maria Coutinho. Vamos ver? Oi, tudo bem? Meu nome é Miguel. Hoje eu vou fazer uma referência sobre dois copos. Você sabe o copo de vidro que a mamãe, o vovô, a titia tem. O copo de vidro é mais de comprar ou encontrar mais infestas, né? O copo de vidro a gente toma e lava, né? O copo de vidro a gente toma e joga no lixo. Um beijo para você. Fiquem com Deus. E se cuidem do corona. Um beijo para você. O copo de vidro faz bem para a natureza e também dura mais. E o copo de plástico faz mal para a natureza e também dura pouquinho. Tchau, beijo. O copo de vidro quebra, mas ele é muito forte, mas ele quebra. O copo de plástico é amassado, mas por causa que ele é muito frágil. Muito bem, vocês são muito observadores. Parabéns. Então, vamos continuar estudando para ver se é isso mesmo. Então, os materiais usados para fabricar os objetos que nós temos hoje em nossa casa, eles são extraídos da natureza na sua forma original. Ou seja, eles são retirados lá do meio ambiente, né? Então, é chamado de matéria-prima. Então, nós vamos ver essas duas palavrinhas. Você já pode ficar aí com o seu caderno, né? Pegar o seu lápis e tentar anotar aí as letrinhas que você conseguir observar aqui na telinha. Vamos lá? Então, matéria-prima. A palavra matéria começa com a letra M, depois a letra A, a letra T, a letra E, a letra R, a letra I e, por último, a letra A. Agora, vamos para a palavrinha-prima. P, R, I, M, A. Muito bem, vamos ver agora como que nós formamos as sílabas. Então, a primeira sílaba, o M e o A, ma, o T e o E, T, o R e o I, ri, e por último, A. Então, são quatro sílabas. Má, té, ri, a. E depois, prima. Vamos ver? O P, I, P, R, I, pri. O M e o A, ma. São duas sílabas. Pri, ma. Muito bem. Então, a professora trouxe para vocês verem também dois exemplos dessa matéria-prima que é retirada da natureza. Vamos ver? Então, o primeiro exemplo ali é o petróleo. Então, o petróleo é esse líquido escuro que vocês estão vendo aí. E o petróleo é retirado, então, das regiões abaixo do solo. Então, ele é retirado da natureza na sua forma original, retirado debaixo do sol. O petróleo, ele vai passar por vários processos, vai ser misturado com outros tipos de substâncias, de materiais. E ele vai dar origem ao plástico. Como vocês podem ver aí, o que mais nós vemos e usamos são as sacolinhas de supermercado, que é feito de plástico que vem do petróleo. Vamos ver o próximo. Então, o próximo material, ali nós estamos vendo a mineração. Então, são os materiais que são retirados das rochas, são feitos a partir das rochas. Depois que eles são tirados de lá, são feitos objetos como as colheres, as panelas de alumínio, objetos metálicos. A professora trouxe aqui alguns materiais naturais, que são os materiais na sua forma original, que eles não precisam passar por transformações. Então, aqui o primeiro exemplo. A professora trouxe o bicho da seda, desse animal aí que ele vem, que vem a seda, que dá origem ao tecido. Ele é, então, um material natural. Ele não precisa passar por transformação para ser seda. Os materiais naturais também podem vir das plantas, ser de origem vegetal. Aqui a professora trouxe o algodão, que é uma planta. E também podem vir do solo. Vocês já viram lá os vasos de argila? Eles vêm do solo. Então, é um material, a argila é um material natural. E também as pedras, as rochas, é um material natural também, porque não precisa passar por transformação. Já os materiais que nós chamamos de artificiais, eles vão precisar passar por algumas transformações para dar origem ao material que temos, ao objeto que temos. Vamos ver? Então, aqui temos o exemplo do papel. O papel, nós encontramos ele pronto na natureza? Não o encontramos. Ele vai precisar passar por uma transformação. Então, o papel, ele vem da madeira, aí vai passar por todo um processo lá, né? Vai para a indústria até chegar no papel. E também o plástico, que a professora já disse. Ele vem do petróleo, vai passar por vários processos até chegar ao plástico que nós conhecemos. Tudo bem. Então, aqui a professora trouxe outras imagens para nós observarmos. E vocês verem se conseguem identificar se é um material natural ou se é artificial. Então, aqui nós temos uma blusa que ela é feita de lã. A lã vem da ovelha? Da ovelha. Da ovelha, então é de origem animal. Então, é um material natural. Vamos ver o próximo. Aqui, então, um vaso, né? Ali sendo moldado de argila. Ele vem da onde? De onde que vem a argila? Do solo. Então, é um material natural. E aqui, uma garrafa de plástico. Acho que esse vocês já sabem, né? De onde que vem o plástico? Isso mesmo, vem do petróleo, né? Aquele líquido escuro que vai passar por várias transformações até chegar ao plástico. Então, é um material artificial porque passa por essas transformações. E por último, o papel. O papel, como a professora já perguntou, ele vem pronto? A gente encontra ele pronto na natureza? Já dá para usar e escrever nele? Não, né? De onde que vem o papel? Da madeira. Vocês sabiam que o papel, ele vem da madeira? Então, ele é de origem? Artificial. Isso mesmo. Muito bem. Então, vocês ficaram curiosos com essa história aí de que o papel, ele vem da madeira? Então, antigamente, né? Os povos antigos, eles escreviam numa folha de papiro, que é essa folha que vocês estão vendo aí na imagem, né? Tem ali a imagem que está no meio, já tem alguns escritos. Então, era uma folha bem fininha. Do que que era feito, então, essa folha, né? Era feito de uma planta. Essa planta aí que está aparecendo para vocês, que é a planta do papiro. Mas, como as coisas mudaram, as pessoas foram evoluindo nas suas descobertas, hoje em dia, nós temos os papéis que ele vem da madeira do eucalipto, né? Que é uma árvore bem conhecida. Então, tem lá o eucalipto, ele vai ser cortado, carregado, vai chegar lá na fábrica e vai começar a passar por vários processos. Então, ele vai ser descascado, picado, né? Vai passar lá por uma máquina. Depois, ele vai passar por um processo de branqueamento. Então, né? Todos esses pedacinhos de madeira vão passar por um processo de cozimento. Então, ele vai cozinhar, vai se transformar em uma pasta. Essa pasta, ela vai ficar um pouco escura, né? Então, vai precisar passar por um processo de branqueamento para tirar as substâncias químicas que tem, para deixar a pasta branquinha. Essa pasta é a pasta de celulose. Então, celulose é uma substância que tem na madeira, né? Que é da celulose que vem, então, o papel. Depois, que tiver, né? A pasta lá branquinha, então, vai passar por uma máquina que vai transformar lá em uma folha gigante, né? A tela formadora de papel. Só que esse papel ainda vai ficar um pouco molhado, porque ele veio de uma pasta. Então, ele vai passar pelo rolo de prensagem. E aí, né, vai tirar essa umidade que tem no papel para ele ir ficando sequinho. Depois, né, de seco, o papel, ele vai passar pela enroladeira. Então, são esses grandes rolos aí de papel. Depois, vai para a máquina de cortar. E assim, né, vai passar por outros processos a depender do tamanho do papel. Existem vários tamanhos que a gente compra, né? Existem também várias cores. Então, esse processo vai continuar lá na fábrica até chegar às papelarias e à nossa escola, à nossa casa, para nós estudarmos utilizando o papel. Muito bem! Então, nós vimos a curiosidade do papel, mas nós estamos falando, né, das propriedades dos materiais. E vamos ver quais são essas propriedades? Então, eles têm a primeira propriedade que a professora vai mostrar é a cor. As propriedades, a gente pode identificar usando os nossos sentidos. Quais que são os nossos sentidos? Então, é visão, audição, olfato, paladar e o tato. Como que a gente pode identificar a cor, né? Qual que é a cor desse objeto aqui, desse copo? É a cor preta. Então, nós identificamos através da nossa visão. As pessoas, né, que não podem enxergar, elas não vão poder dizer a cor do objeto, mas vão identificar o objeto e o material através do tato, né? Porque vão pegar, vão sentir, né? Vão ver aqui como que ele é o formato e vão saber qual é o objeto. Também temos o brilho. Então, a professora trouxe aqui, né, um copo, que ele é de alumínio, né? Então, o alumínio, os metais, eles vão refletir mais brilho. Então, a gente diz que um objeto tem brilho quando a luz vai bater na sua superfície e vai refletir, né? Então, olha, ele vai sempre estar brilhando quando estiver voltado lá para a luz. Nós também podemos observar através da nossa visão. Aqui, nós temos também outra propriedade, que é a textura. A textura, nós vamos sentir pelo tato. Então, a professora trouxe aqui, né, um tecido. Ó, nós podemos passar aqui a mão, né, sentir se ele é um pouco áspero, se ele é macio, né? A professora trouxe aqui um copinho de barro. Então, ele é um pouquinho mais áspero do que os outros copos, né? Aqui o copo de vidro. Então, nós podemos sentir a textura através do nosso tato. Outra propriedade é a transparência. Então, a transparência é quando a luz vai bater na superfície e ela vai atravessar. Então, vai passar para o outro lado. O que eu vejo aqui, eu posso ver aqui. Então, é a transparência. Aqui, a professora trouxe outra propriedade. Então, o odor, que é mais conhecido, né, como cheiro ou também como a caatinga, quando é um cheiro bem ruim, né, que não é agradável. Então, a professora trouxe para mostrar aqui o temperinho, né? Então, a gente vai cheirar, vai sentir, né, que ele vai lembrar um cheiro de algo salgado, né? Então, odor. E aqui, a professora trouxe sabor. A professora trouxe aqui uma banana. Então, para eu saber que isso daqui é uma banana, eu preciso usar o meu paladar. Então, eu vou mastigar e vou identificar o sabor da banana. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não consegue, né, enxergar, ela vai usar o tato, vai sentir e vai também experimentar. E assim, ela vai saber que material que é esse daqui. Para nós, né, gravarmos um pouco mais esse conteúdo, eu vou chamar uma professora para brincar um pouquinho com a gente. Então, eu vou chamar a professora Dirce. Oi, professora Dirce. Oi, prof. Gabi. Oi, alunos. Vamos brincar um pouquinho, professora? Ó, então você pode colocar. Ai, que chique. Então, ó, a professora trouxe aqui uma caixa e dentro dessa caixa tem alguns objetos. E a professora Dirce vai colocar a mão aqui dentro, né, e vai puxar e tentar descobrir qual é o objeto. Mas ela não vai poder usar a visão. Então, a professora Dirce pode chegar aqui mais perto, pode colocar a mão e retirar o objeto. Ai, vamos ver que objeto que eu irei retirar. Então, olha só, crianças. Será que a professora Dirce vai descobrir? Ele tem uma textura de uma escrita lá, show. Tem algo escrito. De um adorno. Do que você acha que é feito esse material aí? Esse objeto? Pelo som, parece uma madeira. Ah, é um copo. É um copo de madeira. Isso mesmo, professora. Muito bem. A professora acertou. Pode tirar outro objeto. Vamos lá. Ó, está geladinho. Nossa, parece um objeto. Nossa, que objeto. Ele é geladinho. O que será que é feito? Eu acho que é de metal. Será que é de metal? Isso mesmo. É um objeto de metal. Um objeto de decoração, né? Metal. Então, a professora acertou. Vamos lá. Nossa, agora é fofinho. Um objeto fofinho. Ah, é bem fofinho. Vamos lá. Tecido. Tecido de pelúcia. Hum, deixa eu ver. Posso puxar? Pode. Ah, o gudão. Eu acho que é o gudão. Pela tecido. Isso mesmo. Acertou, professora. Agora, de novo, professora. Pode colocar. Então, vamos novamente. Hum, é redondo. Tem uma textura. Qual que é essa textura? É macia? Ela é um pouco áspera. Um pouco áspera. Isso. É um pouquinho achatado. Eu acho que é uma fruta. Um limão. O que você acha de sentir o cheirinho, professora? Será que você consegue identificar? Vamos ver se eu consigo identificar. Hum. Pelo cheiro, parece uma laranja. Isso mesmo. Acertou. Então, uma laranja. Tem mais objetos? Não, professora. São só esses. Agora, você pode tirar a venda dos olhos. Opa, ainda não. Voltou. Errei, professora. Acontece. Sem problema. Ó. Agora. Vou deitar aqui pra mim não enxergar. Tem um objeto aqui, ó. Só não pode abrir ainda. Ó. Pode pegar. Onde que tá? Dá uma chacoalhadinha aí. O que que tem aí dentro? Parece que tem grãos. Algo parecido. Então, ó. Professora, eu vou abrir pra você. Por favor. Pra você tentar identificar melhor. Ó. Bem. Vamos ver pelo cheiro. Bem, provar eu não posso, né? Porque eu estou de máscara e agora é a hora de se proteger. Hum, café. Hum, café. Cheirinho de café. Muito bem. É café. Agora, mais um último, professora. Pode chacoalhar. Bem, parece também que é em grãos, pequenos grãos. É, o objeto. É possível identificar assim, professora? Não, assim não. Assim eu não consigo. Então, eu vou abrir. Meu cheiro se misturou com o cheiro de café. Porque ficou, né? No meu olfato. Eu acho que... Posso pegar? Pode. Pela textura, parece sal. Mas não é sal. E mexendo açúcar. Muito bem. É açúcar. Acertou. Agora sim, professora. Você pode tirar. Posso tirar a venda? Isso. Como que você descobriu, professora, os objetos? O que você usou? Eu usei o meu olfato, né? Pra mim descobrir os últimos objetos. Pra mim sentir o cheiro. Já que eu não poderia provar nesse momento. Né? E os objetos eu usei o meu tato, né? Eu vi a textura. Vi se ele era macio. Se ele era mais áspero. Então, eu utilizei também o meu tato. E também, né? Eu ouvi quando eu balancei um dos objetos. Pra ver qual o barulho que ele ia emitir. Então, eu percebi também a minha audição que era grãos. Muito bem. Muito obrigada, professora, por brincar conosco na nossa aula. Muito obrigada a você, professora. Tchau, tchau. Então, crianças. Agora que vocês já assimilaram um pouquinho, né? Vamos fazer a nossa atividade. Então, pode pegar o seu caderninho. Vamos ver lá a atividade na telinha? Então, ali o número 1. O material do objeto é... Vocês vão desenhar a garrafinha. E vão dizer se a garrafinha é feita de plástico ou de metal. Então, a primeira palavra que tem ali é plástico. A segunda é metal. Então, vocês vão ter 10 minutos para escrever uma das palavrinhas corretas. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Agenor e hoje estou aqui junto com o professor Tiago, o professor Felipe e o professor Patrick. E hoje nós vamos fazer algumas atividades, jogos e brincadeiras e algumas ginásticas. Espero que vocês tenham se cuidado, estão se cuidando, espero também que continuem usando máscara, o álcool em gel e vamos para o nosso alongamento para que possamos fazer as nossas atividades. Vamos lá? Vamos fechar as nossas pernas. Isso, vamos descendo até lá embaixo sem dobrar o joelho. Isso. Muito bem. Volta, devagar. Abertura lateral das pernas, abre um pouquinho. De novo, vamos descendo as mãos, passando pelo joelho e tentar chegar até o chão. Muito bem. Vamos lá. Sem dobrar o joelho, volta devagar. Isso. Vamos agora só na perna direita. Vamos lá? Abertura lateral. Aqui dos professores, a perna esquerda. De vocês em casa, a perna direita. Vamos lá? Foi. Desceu. Isso. Do outro lado. Volta. Do outro lado. Segura. Isso. Muito bem. Ainda trabalhando com a perna direita de vocês, a perna esquerda dos professores, um pé à frente. Ergue a pontinha do pé. Desce lá embaixo, segura na ponta do pé e conta até 10. Muito bem. Volta devagar. Isso. Outro pé à frente. Ergue a pontinha do pé. Vamos lá? Muito bem. Isso. Volta devagar. Muito bem. Mão na cintura. Vamos fazer uma rotação do tronco para a direita de vocês e esquerda dos professores. Isso. Segura. Volta devagar. Do outro lado. Muito bem. Vamos mexer o ombro agora. Mexe o ombro para trás. Isso. Vem devagar. Para frente agora. Muito bem. Ergue a mãozinha direita de vocês. Lá em cima. Isso. Coloca lá atrás. Segura na ponta do cotovelo e puxa. Isso. Solta. A outra mão ergueu. Lá nas costas. Segura na pontinha do cotovelo. E puxa. Isso. As duas mãos lá na nuca. Segura. Só solta o peso da mão na cabeça. Isso. Muito bem. Estamos preparados para a nossa primeira atividade. Para a nossa primeira atividade. Tá. Nós vamos utilizar aqui. Nós vamos utilizar um cabo de vassoura. E também vamos utilizar uma sacola. Tá. Pode trazer, professor Felipe. Tá. Se você não tem espaço em casa, tá, para fazer essa atividade na sala, você assiste, registra, manda para o seu professor, para a sua professora de educação física, essa atividade. E depois você também registra num espaço onde você pode fazer essa atividade. Tá. Eu vou encher aqui uma vez para vocês verem como é que é. Tá. Vocês vão encher de ar. Tá. E vão. Tá. Torceu. Amarra. E vai ficar como está lá na mão do professor Patrick. Para que ele possa executar a atividade. Nessa nossa primeira atividade, o professor Patrick vai pegar nas duas extremidades e vai fazer alguns movimentos, tá, batendo na sacola com ar. Pode começar, professor Patrick. Isso. Bem devagar. Vamos lá. Muito bem. Não tem problema se a sacola esvaziar, você enche de novo e com a sacola. Continua a atividade. Isso. Vamos encher de novo, professor. Pode encher. Vamos encher de novo. Para que possamos continuar a atividade. Isso. Aí, professor Patrick. O que é que é? Muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar no meio do cabo do bastão e vamos bater nas extremidades. Vamos lá. Foi. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso aí. Olha só. Não esqueçam de enviar fotos e vídeos para o seu professor para que ele possa registrar as atividades. Muito bem. Agora, o professor Patrick vai bater no cabo. Antes vai encher de novo. Vamos lá. Isso. Muito bem. Encheu de novo. E agora nós vamos bater. Ele primeiro vai bater com a mão direita. Você que está em casa. É a sua mão direita também que você vai executar o movimento. Tá? Vamos lá. Começou. Só com uma mão. Isso. Muito bem, professor Patrick. Agora nós vamos bater com a esquerda. Acho que precisa encher de novo, professor. Mais uma vez. Isso. Muito bem. Agora nós vamos bater com a mão esquerda. Vamos lá. Começou. Isso. Muito bem. Tranquilinha a atividade. Obrigado, professor Patrick. Agora, vou pedir para os professores montarem aqui. Agora vocês vão precisar de oito lápis. Nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Nós vamos montar. Percebam que nós colocamos uma reta. E nós vamos colocar na lateral dessas retas quatro lápis. Quatro de um lado e quatro do outro lado. Isso. Muito bem. Primeiramente, o professor Tiago vai passar primeiro, sem derrubar os lápis. Tá? Vai passar primeiro na reta. Bem tranquilo. Só passe na reta, professor. Isso. Vamos lá. Bem devagar. Isso. Volta. E agora, a atividade é... O professor Tiago não vai poder sair dessa reta e ele vai tentar derrubar os lápis, tá? Você vai escolher em casa qual lado você vai começar e ele vai derrubar os lápis sem sair da reta com o pé. Pode começar. Isso. Do outro lado, professor. Muito bem, professor. Um de cada vez, professor. Vamos lá. Isso. Muito bem. Nós vamos propor um desafio para o professor Tiago. Agora, nós vamos deixar o lápis um pouquinho mais longe para que o professor Tiago possa tentar derrubar sem sair da reta. Vamos lá? Desafiado, professor Tiago. Isso. Quero ver, professor Tiago. Sem derrubar, sem sair da reta. Professor Patrick, o professor Tiago está pedindo para o professor Patrick deixar longe. Isso. Para que ele possa derrubar os lápis. Mais longe, professor Tiago? Está bom aí? Está bom aí. Vamos lá? Preparar. Preparar. Olha só o professor Tiago alongando para fazer a atividade. Que bonito. Vamos lá. Começou. Isso, professor. Sem sair da reta. Quase. Vamos lá. Isso. Continua. Muito bem, professor. Vamos lá. É quase um golpe de capoeira do professor Tiago. Vamos lá. Quase. Olha só o professor Tiago. Parece que está surfando. Isso. Muito bem. Agora, pode tirar os lápis, por favor. Agora, nós vamos fazer uma corrida de saco. Ah, professor. Mas eu não tenho um saco aqui em casa para que eu possa saltar. Mas você tem uma sacolinha de mercado. E agora nós vamos fazer... Você vai utilizar uma sacolinha de mercado. Você vai estar... Pode entrar em dentro da sacolinha. Professor Felipe está pondo o ponto inicial e o ponto da chegada. Pode entrar em dentro da sacolinha. E vamos ver quem é que ganha. Segura na alça. Não vai arrebentar a sacolinha, professor. Prepara. Foi. Isso. Olha só o professor Patrick. Olha só o professor Tiago que é revanche. Então, nós vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Pode ser daqui para lá. Vamos lá. Vamos arrumar outra sacolinha aqui, professor Tiago. Vamos lá. Prepara. Espera aí. Olha só o pezinho deles coube ali. Vamos lá. Foi. Isso. Muito bem. Eu acho que eu vou dar mais uma chance para o professor Tiago. Porque quem ganhou a primeira vez foi o professor Patrick e agora o professor Felipe. E agora nós vamos ver se o professor Tiago vence essa. Vamos pegar mais uma sacolinha. E agora nós vamos ver se o professor Tiago venceu. Prepara. Vamos ver. Foi. Olha só o professor Tiago. No sapateado ele venceu. Eu vou propor a última vez para ver quem é o campeão. Vamos arrumar mais uma sacolinha. Temos mais uma sacolinha lá, professor. Vamos lá. Olha só as minhas sacolinhas todas destruídas aí. Vamos lá. Prepara. Quero ver quem é que vai ser o campeão. Prepara. Foi. Professor. Professor Tiago venceu. Muito bem, professor Tiago. Muito bem. Agora nós vamos para mais uma das nossas atividades. Você vai precisar de dois potes. Isso. Três lápis cada um. Vai o professor Patrick e o professor Tiago nessa atividade. Esperar o professor Patrick se posicionar. Em casa você vai estar podendo fazer com o seu pai, com a sua mãe, essa atividade. Como vai acontecer? Deixa eu pôr só um pouquinho mais para trás aqui, professor. Para ficar certinho aqui. Como vai acontecer? O professor Tiago, o professor Felipe e o professor Patrick, cada um deles tem três lápis. O professor Patrick só fica com um dos lápis na mão. Põe dois aí. Qual que é a atividade? Professor Patrick e o professor Tiago vão pôr o lápis no pé. Vão até o pote. Deixa o lápis. Volta correndo. Pega o seu lápis de volta. Outro lápis. Leva até terminar todos. Prepara. Foi. Vamos lá. Isso. Derrubou. Volta do início, professor. Isso. Vamos lá. Volta lá, Tiago. Pega aquele lá. Isso. Muito bem. Olha só o professor Tiago já. Isso. O professor Tiago já pôs o segundo lápis. Tem que pôr dentro aqui, professor. Isso. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Olha só o professor Tiago ainda rodou ainda. Tirou onda ainda. Muito bem. A primeira, o professor Tiago venceu. Quer revanche, professor Patrick? Sim. Então vamos lá. Professor Patrick, quer revanche? Vamos lá. Agora o professor Tiago se posiciona aqui. Agora com o pé não dominante. Isso. Muito bem. Nós fomos agora... Olha só. O professor Patrick falou que nós fomos com o pé dominante. E agora nós vamos com o outro pé. É o meu melhor pé agora. Vamos lá. Prepara. Foi. Acho que não era nada do pé, hein, professor? Isso. Já está na segunda. Professor? Professor, tem que pôr aqui, professor, dentro do pote. Estou bem observado, professor Tiago. Vamos lá. O último. Sem querer, o professor Patrick derrubou, né, o lápis. Ixi, se encontraram? Vamos lá. Venceu o professor Tiago. Muito bem. Muito bem. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se cuidando. Envie fotos e vídeos das atividades de hoje. Tá? Não esqueçam de mandar essas fotos e atividades. Eu tenho visto, tanto na minha escola, como na escola dos professores, umas fotos, uns vídeos mais lindos do que os outros, vocês executando as atividades. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, crianças. Como vocês estão? Hello, how are you? Então, hoje, nós temos uma novidade na aula de inglês. Não sei se vocês já perceberam, né? Então, a partir de hoje, quem vai dar aula para vocês de inglês sou eu. Então, meu nome é a professora Samanta. Eu trabalho na escola professora Kazuki Noa. Certo? Então, para me apresentar um pouquinho com vocês, eu vou falar sobre o meu nome. Então, o meu nome, ele veio de um seriado, que é um seriado americano. Onde eles falam a língua inglesa. Certo? Então, a minha mãe, quando ela assistia muito seriado, e ela pensou assim, bom, se eu tiver uma filha, ela vai se chamar Samanta, que Samanta era a personagem desse seriado. Certo? Então, tem muitas palavrinhas que a gente utiliza no dia a dia e que fazem parte da língua inglesa e, às vezes, a gente nem sabe. Ah, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, dessas palavrinhas. A professora trouxe só algumas palavrinhas, são várias, né? Mas a professora trouxe apenas algumas. Então, olha a primeira palavrinha aqui. A primeira é lockdown. Olha como essa palavrinha está sendo utilizada, né? Hoje em dia, por causa da pandemia. Então, o que quer dizer lockdown que a gente fala tanto? Lockdown quer dizer, em português, confinamento. Certo? Que a gente ficar confinados em casa, não sair de casa. Tá bom? A palavrinha número dois é hambúrguer. Quem que não conhece, né? Nunca ouviu falar da palavrinha hambúrguer. Certo? Outra palavrinha também, fast food. Então, fast food, quem nunca ouviu falar, mas já deve ter visto os lanches, né? Dessas redes de fast food que são lanches rápidos, né? Comida rápida. Certo? Outra palavrinha aqui, a palavrinha número quatro, milkshake. Milkshake também é muito utilizado. A gente fala, né? E não sabe, às vezes, que é da língua inglesa. Milkshake quer dizer que é o quê? É um leite misturado com alguma coisa, né? Batido. Certo? A outra palavrinha aqui, popstar. Então, popstar também é uma palavra utilizada por nós. Que quer dizer o quê? Que é estrela, é uma pessoa famosa, né? Uma popstar. E também a outra palavrinha, big brother, né? Big brother, que é grande irmão. Tem até um programa de televisão que utiliza, né? O big brother. Certo? Agora, nós vamos cantar. Prestem bem atenção nessa musiquinha agora, que nós vamos comentar depois sobre a música, ok? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Então aqui, gostaram da música? Então a professora trouxe aqui pra vocês a letra da música e vai ler com vocês, tá? Pra gente entender essa musiquinha. Então ela fala hello, 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 três vezes. Quer dizer o quê? Oi, olá, certo? E depois tem uma palavrinha ali, uma frase, que é uma pergunta, ó. Tá vendo que tem um ponto de derrogação? Diz assim, how are you? Então quer saber como você está? Aí a primeira pessoa responde, I'm good, eu estou bem. A outra pessoa, I'm great, eu estou muito bem. E depois a outra pessoa, I'm wonderful, eu estou maravilhosamente bem. Aí vem a segunda parte da música. Hello, 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 que é oi, 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 né? O olá, olá, olá. E pergunta novamente, how are you? Aí a pessoa fala, I'm tired, estou cansado. Depois, I'm hungry, estou com fome. E por último, I'm not so good. Eu não estou muito bem, certo? Então agora, que vocês já sabem a letra da música, nós vamos no cartaz, vocês vão me ajudar a colocar o emotion aqui, correspondente no cartaz, certo? Nós temos o cartaz ali. E vocês vão me ajudar aqui a colocar. Então, vamos ler novamente. Hello, 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 how are you? I'm good. Lembram aqui do que a professora falou que é good? Good era o quê? Bom. Então, nós vamos colocar aqui a carinha bom, que está bem. Para vocês relacionarem. I'm good, eu estou bem. Agora o próximo, I'm great, eu estou muito bem. Muito bem. Está vendo que ele está com um sorriso. Ele está muito bem. Agora, I'm wonderful. Wonderful é maravilhosamente bem. E ela está com estrelinhas nos olhos, olha. Agora, a outra parte da música. Então, repete, né? Hello, hello, hello. How are you? E fala na primeira frase. I'm tired. Que é o quê mesmo? Quem lembra? Eu estou cansado. Estou cansado. Vem, está com a língua de fora. Estou cansado. Agora, a próxima. I'm hungry. Hungry, eu estou com fome. Eu estou com fome. E a última, quem lembra que a professora já falou. I'm not so good. Quer dizer, eu não estou muito bem. Certo? Então, agora, o nosso próximo slide. A professora colocou ali uma tarefinha para vocês, tá? Então, nós já vimos ali a música, escutaram a música, a professora leu a música com vocês, vocês me ajudaram a colocar aqui as carinhas. Agora, vocês vão fazer ali na casa de vocês, sozinhos, essa atividade aqui. A professora vai dar cinco minutos. Tá bom? E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal